Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça anula a duplicata utilizada para cobrar prejuízo decorrente de fraude. O colegiado declarou a nulidade de uma duplicata emitida por uma empresa de combustíveis contra uma credenciadora de máquina de cartão de crédito e determinou a restituição dos valores exigidos por meio impróprio, além de juros e correção monetária. De acordo com o processo, a credenciadora ajuizou a ação declaratória de nulidade de título, cumulada com pedido de restituição contra a empresa de combustíveis, que era credenciada por ela para utilizar suas máquinas de cartão de crédito. Após ter sido vítima de uma fraude praticada por terceiro, o estabelecimento comercial repassou o prejuízo para a autora da ação, por meio de uma duplicata mercantil por indicação. A credenciadora de máquinas pagou a duplicata, mas alegou que o fez apenas para preservar sua reputação, sustentando em juízo que o título era nulo e pediu que a ré restituísse o valor pago indevidamente acrescido de juros e correção. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão de primeira instância que negou o pedido por entender que a duplicata foi emitida com base no contrato existente entre as partes e que a fraude decorreu de falha na prestação dos serviços pela credenciadora. O relator do caso no STJ, ministro Ricardo Villas-Boas Cueva, destacou que as duplicatas só podem ser emitidas por vendedor de mercadorias ou prestador de serviços, jamais pelo comprador ou por quem utilizou o serviço prestado. O ministro também apontou que mesmo a empresa comercial sendo credora de valores referentes à venda de seus produtos e serviços, não poderia exigi-los por meio de duplicata, que é um título de crédito causal estritamente vinculado ao negócio jurídico que ensejou sua emissão. Seguindo o voto do relator, a terceira turma entendeu que a utilização da duplicata para viabilizar a cobrança de um suposto crédito resultante de responsabilidade civil não está de acordo com o Código Civil. Legenda Adriana Zanotto